Fala pessoal, meu nome é Rafael e eu vim mostrar a rotina do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. É a minha segunda semana de aula, então tá tudo bem introdutório. E eu não sou fã de matemática, mas a matéria que eu mais gostei até agora foi matemática discreta, onde a primeira aula o professor já ficou falando sobre teoria de limite, se existe ou não infinito, e também a lógica aristotélica, então a matemática foi pra um lado filosófico bem foda. E sejam bem-vindos ao meu primeiro código e meu primeiro app. E sejam bem-vindos ao meu segundo app, onde a programação ficou bem mais organizada, fala sério. E por enquanto a gente tá usando esse app online, que se chama Condor. Ele serve pra você fazer programações em blocos pra apps mobile. Por enquanto é só, mas se você quiser saber um pouco mais da rotina da faculdade de ADS, é só me seguir aqui e acompanhar os próximos vídeos. Fui!